E aí pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai resolver mais uma prova aí da Petrobras. Essa prova foi realizada em fevereiro de 2011, uma prova para engenheiro de equipamento júnior eletrônica. Bom, então vamos lá. A figura acima mostra dois sinais na forma de pulsos limitados no tempo. Considere que a transformada de Fourier de P de T é dada pela expressão na forma polar. Com base nas propriedades da transformada de Fourier e considerando as semelhanças e simetria entre os dois pulsos, a expressão da transformada de W de T é. Bom, então o que a gente pode marcar aqui? Primeiro, ele quer que resolvamos usando as propriedades da transformada e também as semelhanças e simetria entre esses dois pulsos. Bom, repare que aqui a transformada desse pulso aqui, ela foi dada. Mas observe bem que ela foi dada de uma forma genérica. A gente não sabe quanto vale esse módulo. Nós não sabemos aqui também quanto vale a fase. Ou seja, se na hora da prova o candidato não lembrar das propriedades e as semelhanças e simetria entre esses dois pulsos, ele pode tentar encontrar a equação dessa reta, que não é difícil, e fazer a transformada de Fourier desse sinal. No entanto, isso vai despender muito trabalho e gastar muito tempo. Aqui em casa eu tentei fazer isso, certo? Eu depois de mais ou menos 20 minutos, meia hora, eu desisti. Nem dei prosseguimento. Então assim, se em casa a pessoa está demorando isso, não aprova. Ou seja, se você não aprova, você está fazendo uma questão e está demorando demais, pode saber que existe uma outra forma de resolver. Então vamos lá. Então, usando essas propriedades da transformada de Fourier e semelhanças e simetria entre os dois pulsos, vamos resolver a questão. Então vamos lá. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que esse sinal aqui é invertido desse. Então o que a gente pode fazer? A gente pode separar isso aqui, nesse primeiro sinal, que vai de zero até t, e esse outro aqui, essa outra parte, que vai de menos t a zero. Por quê? Eu fazendo isso, eu estou dividindo o meu problema e minimizando o meu trabalho. E é assim que ele quer que resolve. Então vamos lá. Eu vou chamar esse sinal aqui de v de t. Estou chamando essa parte proposital porque essa parte é igual a esse sinal o qual nos foi dado a transformada de Fourier, certo? E esse outro aqui eu vou chamar de u de t. Então vamos lá. Então o que nós podemos escrever aqui? Eu posso falar aqui o meu w de t é igual a quem? Meu v de t mais o meu u de t. Então vamos lá. Suponhamos que esse sinal aqui, meu sinal v de t, seja refletido aqui para a parte negativa. Ou seja, se a gente refletir ele com relação ao nosso eixo wt, nosso sinal vai ficar dessa forma. E o que significa refletir um sinal com relação ao eixo wt? Significa dizer que multipliquei o meu parâmetro por menos t. Só porque o nosso sinal não é assim. Ele ainda é refletido aqui com relação ao eixo do tempo, certo? E o que significa eu refletir um sinal com relação ao eixo do tempo? Ou seja, significa eu multiplicar o módulo por menos 1. Então ficaria menos v de menos t. Ou seja, o meu sinal u de t nada mais é do que menos v de menos t. Então agora eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte maneira. w de t é igual a quem? v de t menos v de menos t. Certo? Bom, isso aqui é a soma de dois sinais. Então, pois bem, como que seria a transformada de Fourier de w de t? Ou seja, é nada mais do que eu fazer a transformada de v de menos t, menos a transformada de v de menos t. Certo? Isso é chamada de, aqui, propriedade da linearidade. Certo? Então como que ficaria? W de t de ômega, isso vai ser igual a v de ômega menos v de menos ômega. Certo? Bom, esse v de ômega aqui nós temos, mas e v de menos ômega? Nós não sabemos. Bom, então o que que acontece? Primeiramente, a gente vai encontrar a transformada desse aqui, que é por uma outra propriedade, que é a propriedade da escalonabilidade. O que que é essa propriedade da escalonabilidade? Ela nada mais é do que, suponhamos, um sinal genérico, x de t. Esse sinal está no tempo. Como que seria a sua transformada de Fourier? Seria x de ômega. Suponhamos, agora, que ao invés de eu ter x de t no tempo, eu tenha x de a, t. Certo? Como seria minha transformada? Observe que aqui, esse x, esse a, é uma constante, certo? Então, minha transformada seria 1 sobre o módulo de A, vezes x, que isso aqui já é a transformada, de ômega sobre A. Isso aqui é a propriedade da escalonabilidade. Então, se a gente utilizar essa propriedade aqui, em vez de t, então, aqui, utilizando a propriedade escalonabilidade, suponhamos, então, como eu tenho v de menos t, isso aqui é igual a v de menos 1 vezes t. Ou seja, quem é o meu A? O meu A é igual a menos 1, certo? Então, utilizando isso aqui, eu tenho aqui, transformada de Fourier de menos t, isso vai ser quem? Fazendo aqui, transformada de Fourier, né? Eu vou ter quem? 1 sobre módulo de menos 1, vezes x de ômega sobre menos 1. Isso vai ser igual a quem? Módulo de menos 1, 1. 1 sobre 1, 1. E aqui, é ômega sobre menos 1, x de menos ômega. Vou limpar a tela, creio que já está entendida essa parte. Então, vamos lá. Só colocando o lembretinho aqui. Quem é a transformada de Fourier de menos t? Certo? Nós acabamos de fazer, que é quem? V de menos... Escrever V de menos ômega t, dessa forma. Um módulo de V menos ômega t, é elevado a j, aqui uma fase, certo? Só porque existe uma propriedade de Fourier que diz que V de menos ômega nada mais é do que o conjugado desse valor, certo? Sendo isso o conjugado, então como que ficaria essa fórmula aqui? Só escrever aqui em cima. Então, a transformada de V de menos ômega é igual... Se é só o conjugado, o meu módulo se mantém. Então, módulo de V de ômega e módulo de V de menos ômega é o mesmo. Então, isso aqui fica módulo de V de ômega mais uma fase. Esse sinal aqui está dentro do parênteses, mas como é o conjugado, eu sei que se eu fizer isso aqui, não vai ter prejuízo algum, certo? Porque isso aqui é o conjugado desse valor. Então, como que nós podemos agora... A formada de W de T... Isso aqui seria transformada de Fourier, que me daria meu W de ômega, certo? Então, aqui W de ômega é igual a transformada de V de T, que já foi dada, que é módulo de V de ômega e uma fase, que é J, Φ, ômega, menos, causa o sinal de menos. E quem que é a transformada de V de menos T? A transformada de V de menos T, nós acabamos de calcular aqui. Seguindo esses passos, módulo de V de ômega vezes a mesma fase, só que conjugada, certo? Então, eu vou limpar isso aqui agora para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, então escrevendo aqui, W de ômega é igual a módulo de V de ômega vezes a nossa fase, né? V de ômega menos V de ômega e menos J, ômega, Φ. Bom, agora ficou simples, né, nosso exercício. Então, aqui eu vou pôr o módulo em evidência, vezes E, J, ômega, Φ, menos E de menos J, ômega, certo? Quem é esse aqui? Muito simples, né? Então, aqui eu vou pôr o módulo em evidência. J, ômega, conjugado, só troco o sinal da parte imaginária, seno de Φ, ômega. Então, aqui, vou pôr o módulo, J, ômega, vezes, tem cosseno aqui e cosseno sendo subtraído aqui. Então, os cossenos irão simplificar. Então, tem esse J seno de Φ, ômega, menos, menos aqui, dá mais, então vai dar duas vezes J seno de ômega Φ, certo? Então, só escrevendo aqui, deixa eu limpar isso aqui para a gente continuar. Bom, dando prosseguimento aqui, então, agora resolvido, não é o problema. Então, J, ômega, igual a duas vezes J, vezes o módulo, vezes seno de ômega Φ. Gabarito, letra C. Bom, essa questão é uma questão não muito trivial, obviamente, não muito fácil. Você tinha que lembrar de algumas propriedades, entender, entender aí que, usando essas propriedades, você conseguiria resolver o problema. No entanto, você tinha que sabê-las, lembrar e ver essas propriedades, as semelhanças e simetrias. Bom, é uma questão difícil, considero ela difícil. E apenas aqueles que dominam bem essa parte de transformada de Fourier, creio eu que conseguiria resolver a questão. Bom, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho